Música 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 Mandar pro dele? Não vai nem ter que ficar Música 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 Ih, a Kiara, você vai estar com o de lá dentro de novo? Olha o Tênis chegando Jesus Tênis é doido Aí vai voltar de ré, ó Ih, vá, 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 vá Olha a Kiara, ele é doido Olha a Kiara, ele é doido Ele é doido que desapareceu nele nesse lado Tchau, tchau.